Estou de volta com as notícias da luta. É que tem atletas goianos comemorando bons resultados em campeonatos nacionais e tem gente de fora ajudando também a desenvolver o esporte aqui no estado. Olha só. A luta e o sonho olímpicos unem esse casal de amigos. Keila Kalassa de Goiânia e Marat Garipov do Cazaquistão. Ele está há quatro anos no Brasil, recém instalado em Goiânia, onde treina e ajuda no desenvolvimento de outros atletas. Gari, como é chamado por aqui, tem experiência e títulos brasileiros e asiáticos. O lutador já tem a permissão para competir no país e agora está tentando se naturalizar brasileiro para disputar as Olimpíadas do Rio no ano que vem. Lá deu para mim autorizações só para lutar em algumas torneias. Para lutar pela vaga, é preciso só o Passaporte Brasil. Cada dia mais se manter nesse grupo, fazendo o melhor. E agora com o Gari aqui, com certeza a gente vai conseguir melhorar bastante, porque os erros vão ser corrigidos, como ele está passando para a gente, e cada dia melhora, então o nível vai aumentar com certeza. Keila Calaça e outro goiano, Fabrício Figueira, ganharam medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica, disputado no Rio de Janeiro. Esse resultado foi muito bom, vem trabalhando, tem muito tempo para conseguir esse resultado aí no Brasileiro, conseguir ficar em terceiro lugar. Cada dia a gente vai aprendendo mais e melhorando. Agora é corrigir os erros para estar se superando cada dia mais, com certeza. É isso mesmo.